Boa! Trava-se por 9, 5, 6, quero 10, quero 10, 7, agora? Em cima, fica 10, 9, só travar, 6, 5, 4, 3, mais de queda, 1, vai em cima, 2, vem comê-lo, 3, vamos, 4, até 2, em cima, em cima, não para que é o final, isso, vamos, sobe, sobe mais uma, sobe, dá mais, vai, vai velho, sobe velho, tá curto, sobe, sobe, sobe essa, vai, beleza, tá contraindo, 5, só 10, 6, 7, 8, 9, segura em cima, 10, 9, contrai, espere. 5, 6, 7, 8, 9, segura em cima, 10, 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 segura em cima, 11, 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 segura em cima